Você que é consumidor sabe, por aí no mercado você encontra muitos aventureiros. Mas quem está há 30 anos no mercado, você tem confiança, tem credibilidade. JG Decorações é assim, sempre oferecendo o melhor, né, Sérgio Geraldo? Sim, procuramos ter o melhor para os nossos clientes porque é algo que apresenta a nossa empresa, tá? Nós trabalhamos aqui com qualidade. E com indicação, né? Quem compra com você acaba indicando. Exatamente, a pessoa que compra comigo acaba indicando, aí compra para a família, sempre assim. Vende produto com 10 anos de garantia. Um exemplo é esse aqui, o piso vinílico, né? Esse piso vinílico em régua, ele é montado no sistema clique, sistema de travamento, ele não precisa usar cola, não tem cheiro. E pode instalar sobre qualquer outro piso. E você está instalado? Instalado. E com garantia? Mão de obra da JG Decorações. Muito bom, não é um aventureiro, é quem está há 30 anos no mercado e 21 anos aqui em Mauro, no Sérgio Geraldo. Exatamente. E me fala de preço, porque olha, fica muito bonito, né? São diversas cores, né? Diversas cores, diversos padrões, pronta entrega, temos em estoque. Esse produto, ele custa R$ 130,00 aí no mercado. Hoje ele está sendo vendido aqui por R$ 110,00 por preço de promoção. Muito bom. E esse aqui é o... É o laminado acústico, tá? Esse piso laminado, ele vem com uma manta acústica, reduz o barulho quando você está andando, apartamento, residência, escritório e alta resistência. E não risca, olha só, passa na ponta da chave, que é uma coisa de qualidade, quanto? Esse piso está na promoção a R$ 112,00 por R$ 89,90. Muito bem, Galeria 21 Center, aqui na loja 5, telefone? 3224 3010. JG Decorações. Garantia de qualidade.